Oi, pessoal. Eu sou Samira Closa. Pra quem não conhece, sou drag, gamer, streamer. E hoje tô aqui na Netflix. Tá passada, né? Pois eu tô aqui, na minha lista Netflix pra dizer pra vocês as séries maravilhosas que eu assisti, que eu quero recomendar pra você que tá aí procurando uma coisa bacana pra assistir, fechou? Então, vamos lá. Então, já venho diretamente de Hogwarts, que a minha luta é longa, pedir pra dona Netflix, meu amor, por favor, cadê o resto dos filmes do Harry Potter? Eu sei que todo dia, diariamente, os Potterheads te enchem o saco, mas eu vim aqui ao vivo falar isso pra você, meu amor. Traga os filmes do Harry Potter, que a gente que é solteira, precisa ficar em casa chorando, mas assistindo Harry Potter, please. Então, pessoal, vamos de lista, né? Que eu tô aqui com uma lista maravilhosa de filmes e séries. Inclusive, a primeira a encabeçar essa lista é uma série maravilhosa. Quer dizer, a personagem principal, no começo, dá vontade de matar ela. Você já sabe de quem eu tô falando. Annie with an E. O meu nome é Annie Shirley Cuttberg. E, por favor, pronuncie o N com I. Que, inclusive, quem me indicou foi uma amiga minha, que eu liguei pra ela, xinguei ela no primeiro, no segundo episódio, eu tinha que xingar. Porque eu pensei, isso aqui é um lixo. No terceiro episódio, eu já tava me desbrulhando. Desbrulhando? Desbrulhando. Em lágrimas. Tanto que eu tava emocionada com a Annie. Se eu tivesse um livro, eu colocaria estas flores sagradas entre as páginas para me lembrar pra sempre deste precioso momento. Inclusive, dona Netflix, saiu agora a terceira temporada. E cadê a quarta? Aqui. O Twitter clama por essa renovação. Por gentileza, traz pra gente, tá bom? E o próximo que eu vou trazer pra lista maravilhosa é uma animação. Pra quem me conhece sabe, eu sou muito fã de animação. E o que eu vou falar agora é Castovênia. pras fãs do Castovênia, e desde o PS1, aquele Symphony of the Night, pra gente que é gamer, tem muito essa lembrança, né? Por que estão aqui? A lenda. Debaixo de Gragit dorme o Messias. O homem que nos salvará do Drácula. E eu sou muito fã porque tá muito boa. A história tá muito bacana, a animação tá sensacional. Tô sem palavras. Tô esperando muito sair a próxima temporada pra me correr na Netflix e assistir. E uma outra série que eu vou trazer pra vocês também da minha lista é Sex Education, que é uma série que eu amei assistir do começo ao fim. Eles trazem informações de uma forma muito sensacional. O Ymen não é aí. Acho que eu sei onde fica o Ymen, mas valeu. Tá bom, olha, você tá meio enganada. Ô, você já terminou aí? Tipo, eles conseguem passar, né? Pra passar ali a barreira do tabu que a gente tem, né? Em relação a sexo, a educação sexual. E trazem isso de uma maneira muito leve, muito gostosa de assistir. O que chamou muita atenção pra mim também foi a questão da mãe, né? Que ela trabalha aí com questões, né, de educação sexual. E daí ela passa todas essas informações pro filho dela. Daí o filho dela que começa todo o lance de passar pra galera da escola. É uma série maravilhosa. Quem viu vai ver a segunda temporada e quem não viu vai ver agora. Eu mesma vi. Você é tipo um guru sexual ou estranho? É esquisito, mas impressionante. E como uma ótima gamer que eu sou, claro que eu não poderia deixar de trazer The Witcher, que lançou recentemente, que promete muito. Ouvi dizer no Twitter que é o próximo Game of Thrones. Não sei se é verdade. A série é maravilhosa. Ela traz aí a história, né, do The Witcher, pra quem conhece do jogo, né? Ela traz a história aí do Bruxo. E também tem a Yennefer, que é maravilhosa, que inclusive, é a minha personagem favorita e principal dona da série. Também tem a Ciri, que também é uma outra personagem principal, que elas fazem aí, tem toda uma história, todo entrelaçado de histórias. Bom, é sensacional. Eu tô muito esperançosa pra segunda temporada. Tenho certeza que vai ser deliciosa. Gente, o próximo que eu vou trazer é o filme do coração. Eu chego a dizer que tá entre o meu top 3. Tá ali Harry Potter e Senhor dos Anéis, que é justamente o que a gente vai falar agora. Mesmo a menor das criaturas pode mudar o curso do futuro. Que é uma trilogia maravilhosa. Quem que não assistiu Senhor dos Anéis nesta vida, né, gente? Pelo menos um. Senhor dos Anéis, pra mim, tem muita questão de medieval, de duende, de elfo, essas coisas assim que eu amo. Então, minha filha, se você ainda não assistiu, se prepara, que vai ser longas horas de muito entretenimento. Mas vai ser maravilhoso. Dona Netflix, meu amor, cadê as duas torres? Que é o segundo filme da trilogia. Como que eu vou pular do primeiro pro terceiro, mulher? Eu preciso ver a Galadriel. Preciso ver aquela beleza daquela mulher, daquela elfa. Fechou? Então, traz aí. Duas coisas pra nós. E diretamente de New York City, a gente tem a cultura dos bailes. Toda uma questão LGBT, obviamente, que eu tinha que trazer pra minha lista. Pôs. Eu sou encorajada a ser todas as coisas que o mundo fora do mundo vai pensar de como um freak. Eu chego a dizer que foi, se não a melhor, uma das melhores séries que eu assisti em 2019. Pra gente que é LGBT, falou muito profundo. Porque trouxe uma questão, né, tipo, antiga, a história da nossa comunidade, aí, com a questão dos bailes e os desfiles. Mas também tocou em alguns pontos muito importantes pra gente sempre lembrar, né? I'm able to be true to myself in a space where that's celebrated. That makes me feel beautiful. Alguns deles se descobrindo, né, gays naquela época, que era muito mais difícil. A gente sabe que sempre o preconceito não é de hoje, né, ele vem de muito tempo. Sendo você LGBT ou não, é uma série que eu indico muito, porque acrescenta muito e faz você, às vezes, olhar uma situação com outros olhos. Tô esperando a segunda temporada. Se vai vir, não sei. Mas eu tô aqui para pedir. Fui contratada pra pedir. Segunda temporada de Pose. As bichas querem, por favor, hein? E aproveitando que acabei de falar de Pose, né, de toda essa cultura LGBT dos bailes, venho trazer, obviamente, para a minha lista, o RuPaul's Drag Race. Não poderia ficar de fora, eu como uma bela drag que sou. Vai ser mais ou menos, né? Mas estamos aqui. Para toda essa galera que tá começando a fazer drag, seja Pabllo Vittar, Gloria Groove, tenho certeza absoluta que foi uma referência muito grande, né? Ajudou muito a dar esse boom para a arte drag, nessa divulgação, né? Para mim, gente, eu não gosto menos de nenhuma. Eu gosto mais de algumas que eu vou falar para vocês agora, que são o meu top 3, que é Detox, Shadow Needles e a Jordelano. Eu adoro essas três, me representam muito. Eu adoro muito essas três, são talentosíssimas. Mas, aliás, todo mundo que vai lá e se propõe aquilo ali, aí arrasa daquele jeito, tem que ser talentosíssima, né, queridas? Então, isso aí é o meu top 3. E óbvio que não poderia faltar um belo anime, né? Eu, Otaka, que sou maravilhosa, tem que ter anime na minha lista aqui no Netflix. E o que eu vou trazer aqui, dos vários que eu gosto, o que eu vou trazer especificamente, é Nanatsu no Taizai, né? Que aí, na tradução, é Os Sete Pecados Capitais, que é maravilhoso. Esses cavaleiros eram conhecidos como Sete Pecados Capitais. Provavelmente, você que está aí assistindo e já assistiu anime, gosta de anime, na verdade, já assistiu Nanatsu, é muito bom. As lutas são épicas. É você mesmo! Eu adoro anime de luta, de muita, muita magia, e Nanatsu traz muito disso. Tem uns personagens bem específicos, uma história bem legal, tem alguns problemas, algumas coisas problemáticas, mas a luta em si é muito bacana, recomendo muito. Netflix tem vários animes maravilhosos no catálogo e Nanatsu é um deles. Então, se você gosta de anime, na Netflix tem vários. Olha, assista de novo e de novo Harry Potter, gente. Não tem como. Todo dia eu assisto um pedaço daquele, dos que tem disponível. Eu fico caçando o que tem disponível para assistir qualquer pedacinho para matar o vício. Assisto com culpa? Não, gente. Olha, depois que você coloca a peruca na cabeça, os cílios curtíssimos, meu amor, você não existe mais culpa nem vergonha. Você agora é o quê? Um super-herói, um super-herói, né? Olha, sempre me falam, mas eu nunca vi Friends. Skins também, mas Friends. Ainda bem, gente, porque acho que vou terminar com 60 anos, que é tanto episódio. Deus me livre. DTC, mas finge que gostei. O Twitter vai me matar. Mas, gente, vis-à-vis, o que falar dessa série, né? Entrega a Deus, porque a Netflix está aí fazendo a quarta temporada, não sei por quê. Então é isso, gente. Essa foi minha lista aí de filmes e séries e animes pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer me acompanhar mais vezes em outros lugares, em outros canais, arroba Sumida Close todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, que é onde eu faço live, no Facebook Game. Você tem também o meu Twitter, eu tô sempre lá falando coisinhas com vocês. Então me sigam, me acompanhem pra gente se conhecer e aí criar um relacionamento. Fechou? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho